Rapaziada, olha o corvinho aí, ó Vendeu o peixe E tá levando Esse restante, vai vender também, rapaziada Pegou mais de 40kg de peixe aí Em uma diária e meia de pesca aí, ó Parabéns, corvo Corvo pesca muito, rapaziada 27 de abril 2023 Show de bola Bicho é biguá, hein? Biguá dos pesqueiros aí, ó Biguazinho, ó Prende com o biguazão aí, ó Pesqueiro Recanto Fava, galera, ó Show de bola, bastante vaga pra pescar aí hoje aí, rapaziada Agora são meio-dia, 27 de abril Ó, vaga no meio do tanque Amanhã Mil quilos de peixe amanhã 500kg de matrinchã 500kg de pacu Sabadão, 200kg de bagre Domingão, 200kg de matrinchã E segunda-feira, 200kg De Domingão, 200kg de catfish E segunda-feira, 200kg de catfish E 200kg de patinga Beleza, rapaziada Pesqueiro Recanto Fava, ó Show de bola Quinta-feira, 27 de abril 2023 Aberto 24 horas aí, ó Show, hein?